Você não me avisou, o meu coração, que cada passando só de música, o nome que você me fazia, cada vez que você me fazia, pra mim. A minha roupa de cama, faz o bem do seu ser, tá entreado em mim, fizeram a outra casa fora e do coração esqueci. Oi, é um supermercado, o moral do excesso meu acabou, mas o material de pessoa que você me fazia, eu não tenho valor. A minha roupa de cama, faz o bem do seu ser, tá entreado em mim, fizeram a outra casa fora e do coração esqueci. O meu supermercado, o moral do excesso meu acabou, mas o material de pessoa que você me fazia, eu não tenho valor. Não me levou, é um sorte de falar que eu vou só pra você.